Música Aqui comigo o empresário André Esquinaz, que também protagoniza grande atuação na política de Maracanãô. André, hoje você foi incumbido de premiar, de entregar nas mãos o Carlos Alberto, alguém que você conhece muito bem, o prêmio de destaques do ano. Por que você acha que o Carlos Alberto mereceu essa premiação hoje? Ele era um jovem quando ingressou na política e ele foi conquistando seu espaço a cada dia, com humildade, sabendo das limitações que tinham, aprendendo. É muito difícil a gente reconhecer isso no campo empresarial, pessoal e no político muito mais, porque a vaidade às vezes impera. E ele foi esperando o momento certo, se reelegendo com firmeza, crescendo sempre a votação, até o momento que ele se sentiu preparado e os participantes da Câmara concordaram com isso. E depois desses seis anos, agora caminhando para oito, ele mostra que o desempenho dele à frente da Câmara, a Câmara esses seis anos passou sem nenhum ruído, sem nenhum tipo de problema. Então ele mostrou que ele tinha capacidade para isso. Eu fico feliz em poder ter participado e eu me sinto, eu como homenageado no ano passado também, eu fico feliz que ele possa ter recebido isso. Então todo tipo de homenagem, principalmente essa que a TV Maracanã fez, é importante porque a gente é daqui de Maracanã U, a gente precisa valorizar as coisas daqui. Então eu achei que foi justo a homenagem dele com várias outras que foram feitas hoje, ou por que não dizer todas, né? Então a sociedade está de parabéns e tem que prestigiar esse tipo de evento que é muito importante para a gente.